Lá, Gomorra! Calma, calma. Quer ir devagar? Não, pode ir, pode ir. É porque eu tô tentando guiar o barco pra essa mulher também ali. Ai... Tem sal de vaga atendida. Você acelera! 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 Cinco, quatro, quatro? Dois minutos, três minutos. Estou relaxada, só que estou sentindo falta de um apoio mais reto. É, porque é aclinada na moça. Vou relaxar mesmo. Olha os patinhos. Dois patinhos na lagoa. Dois patinhos na lagoa. Cking sói. Bras fixação das ruas. Dois patinhos na lagoa. Essecho